Bom dia meus amigos, nós estamos aqui em Cidado e vim mostrar para vocês aqui né, uma cidade aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui, outro mitério tá bom, eu vou mostrar para vocês, olha, Cidade de San André, vamos para Paraíba, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí meu amigo, estamos aqui ó, E aí vocês aí, vocês chegando aí né, vocês estão gostando, vocês podem nos comentários dizendo aqui que vocês moram tá bom, E aí eu vou mostrar para vocês aqui ó, Acanolinha, chamacanelinha... Tudo bom? Chama a camerinha Tá vendo? Vai entrar Pra onde vocês aí? Vai entrar Vamos lá, né? Não tem uma patatuma mais antiga aqui pra vocês Se vocês verem aqui não, o canal O canal Gilson Matuto Consinador 2 E aí E aí E aí Ó, bem zeradinho Não sei se vocês querem ver minhas perlíxas Pra lá estar lá minhas perlíxas, tá bom? Aí minhas perlíxas E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí